Olá, terceiro ano, boa tarde. Que bom, né? Mais uma semana iniciando. Quero parabenizar todos vocês pelas notas ótimas, sinal que estão prestando atenção nas videoaulas, tá certo? Então, hoje estamos iniciando o nosso terceiro bimestre. Eu quero que vocês peguem o volume 3, tá certo? Hoje nós vamos estudar um pouco português. Abram aí na página 2 e acompanhem comigo, porque hoje nós vamos trabalhar num livro diretamente, tá certo? Então, preste atenção, nós temos aqui histórias conhecidas na página 2, troca de ideias. Então, vocês estão vendo o que aí? Estamos vendo uma criação, algo que alguma criança criou e a outra uma obra de artes. Então, observe a ilustração feita pelo artista Gustave Dorei, em 1832 e 1883. Que história ele representa? Vocês estão vendo, são a história, o conto de fada de quem, Chapeuzinho Vermelho. Com a ajuda dos colegas e do professor, recontem essa história. Então, número 3. E se essa história fosse contada de um jeito diferente? O que poderia mudar? Você gostaria de ouvir um final diferente? Por quê? Então, no caderno de português é a nossa primeira atividade. Você vai pegar e vai recontar a história de Chapeuzinho Vermelho. E dá um final diferente para ela, tá certo? Viram agora a página. Página 3 de português. Nós temos um conto. Então, professora, o que é um conto? É uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasias ou acontecimentos. Presta atenção. Então, aqui. Conto. Algumas histórias populares foram recriadas e recontadas por diversos escritores. Aqui eu tenho o Chapeuzinho Azul. Vocês irão fazer a leitura, certo? E, em seguida, vocês vão ver a diferença do conto de historinha do Chapeuzinho Vermelho para essa aqui, Chapeuzinho Azul. Tá certo? Vocês vão encontrar aí um certo grau de violência. Mas esse grau de violência aqui, que vocês vão encontrar, ele está divertindo nos perigos da vida, em sociedade. No cuidado que a gente tem em escutar os nossos pais. Quando dizem, não vá por aqui, vá por aqui. Não faça isso. Faça o certo. E, muitas vezes, a gente não quer dar ouvido, mas a gente tem que dar. Tá certo? Então, quando vocês começarem a escutar e fazer a leitura da página 3, 4, 5 e 6, vocês vão responder algumas questões que eu vou dar uma explicaçãozinha aqui na videoaula. Tá certo? Então, quem é o personagem principal desse conto? Quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ver quem é o personagem principal. Aí, tem em negrito o que é personagem, o que são personagens. São aqueles que praticam as ações da história. Então, nessa Chapeuzinho Azul, quem é que está contando a história? Quem é o principal personagem? O lugar onde se passa uma história recebe o nome de ambiente e de espaço. No outro, o tempo de uma história narrada e dos acontecimentos vividos pelos personagens. E o narrador? O que é o narrador? É aquele que conta história, podendo ou não ser um dos personagens. Ele pode estar participando, mas ele também pode estar contando a história. Tá certo? Então, tem aí a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão. Vocês irão ler o conto Chapeuzinho e depois vão responder as cinco questõezinhas. Virou a página sete agora. Na página sete, eu quero explicar aqui a sexta questão. Observe as representações da personagem. Chapeuzinho vermelho e da Chapeuzinho Azul. Vocês vão ver que no final dessa história vai ter duas diferenças. Eu não vou dizer agora porque vocês aqui vão responder. E no privado eu irei fazer a correção. Vocês vão ver a diferença da Chapeuzinho vermelho e da Chapeuzinho Azul. Tá certo? Então, depois, vocês, da leitura, vocês responderem. E qual o que há de diferente? Na aparência, que a gente já está vendo que é a roupa, né? Letra B. Comparando a Juiz Estouro, o que você percebe diferente? O comportamento de Chapeuzinho e de sua vó em relação ao lobo. Antes, o lobo era quem pegava a vovózinha, engolia. E hoje, na Chapeuzinho Azul, o que é que acontece? Quando vocês fizerem a leitura, vocês vão entender. Aí, a sétima questão. Há uma grande diferença nas ações de um outro personagem, o caçador. Complete o quadro com o objetivo desse personagem, em cada história. Então, na da Chapeuzinho Vermelho, que eu vou falar porque vocês já fizeram a leitura, vocês sabem que Chapeuzinho Vermelho e a vó, ele é salvo pelo lobo mau. Mas, nesse aqui, na Chapeuzinho Azul, o que é que o caçador interfere aí? Aí, você vai fazer a leitura e vai explicar. A oitava questão. Qual é a sua opinião sobre as ações do personagem? Em Chapeuzinho Azul, há uma preocupação com a questão de preservação ambiental. Aí, você vai explicar. Eu não vou dar a resposta agora, porque quando vocês fizeram a leitura, vocês vão fazer essa diferença. Tá certo? Então, presta atenção agora que onomatopeias, na página 9, nas aulas anteriores, no segundo bimestre, eu dei explicação, que era onomatopeia e fiz até algumas imagens aqui referente aos barulhos. E o que significava. Mas, vamos lá aqui. Onomatopeia. Na história, Chapeuzinho Azul, a palavra pou, 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 repetida três vezes, reproduz o som de uma ação do lobo. Que ação é essa? Quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ver o pou, 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 qual é o sentido que tinha. Certo? Na história. Olha, palavras ou expressões que reproduz sons ou ruídos naturais são chamados de onomatopeia. Essas palavras são comuns em textos, como histórias de literatura ou histórias em quadrinho. Então, eu tenho aí, bum, é o estrom de quê? De uma bomba. Trim, trim, é o toque de quê? De um telefone. Então, tudo isso são onomatopeias. Tá certo? Toque, toque, toque. Ó, o batido na porta. Cabrum! O estrom de um trovão. Então, virou aí a página 10 agora que eu vou explicar um novo conteúdo para vocês. Tempos verbais, presente, passado e futuro. Acompanha aí a leitura comigo na página 10. Releia esse trecho do texto. Então, a menina colocou a torta de amoras numa cesta. Deu um beijo na mãe e partiu. A gente tá vendo aí três palavrinhas que estão em negrito. Que é colocou, deu e partiu. Letra A. As palavras em destaque indicam ações praticadas por chapéuzinho ou as qualidades de chapéuzinho. Aí você vai ver qual é das duas e vai marcar. B. Estas palavras em destaque são, portanto, substantivos, adjetivos ou verbos. Preste atenção. Nós estamos estudando verbos. Tempos verbais. Quanto ao tempo, essas palavras revelam que as ações da chapéuzinho que já aconteceram, estão acontecendo, é algo do presente. Ou ainda vão acontecer, que ainda é futuro. Quando esta menina colocou a torta de amoras numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. Então, a gente sabe que é algo que já aconteceu, passado ou pretérico, como pode ser chamado, tá certo? Número dois. Leia a reescrita do trecho e faça o que se pede. Primeira reescrita. Então, o chapéuzinho coloca a torta numa cesta, dá um beijo na mão e na mãe parte. É algo que tá acontecendo neste momento. A segunda reescrita, preste atenção. Então, o chapéuzinho colocará, ainda vai acontecer, a torta numa cesta, dará um beijo na mãe e partirá. Então, essa outra reescrita, a segunda, é o que ainda vai acontecer. Então, é algo futuro. Aí, você vai explicar a primeira reescrita e a segunda reescrita. De acordo com o que eu já expliquei agora, tá certo? Se eu for falar mais um pouco, eu vou estar dando a resposta. Verbos. A gente estudou no mestre anterior também, mas vamos estudar nesse aqui, mais detalhadamente, tá certo? São palavras que expressam ações, fenômeno da natureza ou estado. Essas palavras podem ser empregadas no presente, no passado e no futuro. No presente, indicar o que está acontecendo agora. No passado ou pretérito, é algo que já aconteceu. E no futuro, é algo que ainda vai acontecer. Então, quando eu digo colocou, deu, partiu, isso aí é passado, é pretérito. Quando eu digo coloca, dá e parte, é presente, é algo que está acontecendo neste momento. E quando eu falo colocará, dará e partirá, é futuro, tá certo? Então, vocês vão ler a terceira questão e vão responder. Classificando as frases de acordo com os tempos verbais. A se for passado, B se for presente e C se for futuro. Observando o verbo, tá certo? Virou aí a página 11 agora. Eu quero só explicar aqui pra vocês a quarta e a quinta questões, para que não, vocês não tenham dúvida. Observe a imagem ao lado. Escreva uma frase escrevendo a ação do menino. Os verbos devem indicar uma ação que já aconteceu. Então, aí o menino tá vendo o quê? O menino comeu uma torta deliciosa. Então, comeu, é passado. Aí você transforma essa frase. Tanto no momento agora, que é o presente, como no amanhã. Certo? Que ainda vai acontecer. Quinta questão. Leia outras duas frases. A primeira frase. As crianças comeram torta, comeram toda a torta. As crianças comerão toda a torta. Preste atenção nisso aí. Ó, o verbo comeram, comeram, terminou com AM. Quando termina com AM, é passado. Comerão, com AOTIO, é futuro, é algo que vai acontecer. Eu quero só que vocês diferenciam isso aí, tá certo? Então, vocês vão responder quanto a pronúncia e as formas verbais comeram e comerão. São iguais ou parecidas? Em qual frase a forma verbal está no passado? Na primeira frase ou na segunda frase? Eu expliquei isso agora. Em qual frase a forma verbal está no futuro? Vocês vão prestar atenção também e responder de acordo com o que eu expliquei agora. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, me procura no privado. Preste atenção. Teremos atividades complementares. Tanto em português como de matemática. Tá certo? Mas hoje será só até a página 12. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã com a aula de matemática. Tanto em português.